Fala galera do canal, o Botafogo é a única equipe com 100% de aproveitamento nesse início de campeonato brasileiro. Isso porque, em 4 partidas disputadas são 4 vitórias, onde permaneceu na liderança do Brasileirão com 12 pontos. No último domingo, 7, o Glorioso venceu por 2 a 0 o Atlético Mineiro por 2 a 0, no estádio Nilton Santos. A equipe comandada por Luiz Castro dominou a partida. Durante o programa Bom Dia Rio, da TV Globo, o comentarista André Lofredo analisou o desempenho da equipe carioca. O comunicador foi só elogios a esse início de temporada do Alvinegro. São 4 rodadas já de 100% de aproveitamento. Merece os elogios, porque ontem nem usou força total, poupou jogadores importantes. Basicamente deu certo porque usou seus dois pontas, o Vitor Sá, que fez de letra, e o Júnior Santos, que fez partida muito boa. Esses dois foram fundamentais, haviam sido poupados no início quinta. O Atlético foi bastante decepcionante, assim como o Flamengo no início da competição. O Botafogo aproveitou para fazer 2 a 0 com o Matheus Nascimento. Nem o Hulk, que estava nervoso, se transformou. Ninguém o viu participar, só o Everson, com boas defesas. Foi um Atlético bem abaixo, o Botafogo soube se aproveitar. Como está se aproveitando contra todo mundo, está colocando todo mundo bem abaixo dele, completou. Lofredo ainda destacou sobre o trabalho de Luiz Castro no Botafogo, que resultou em se tornar a única equipe invicta no Brasileirão. Apontando que o português vem em evolução no elenco. Fala-se muito sobre o trabalho desenvolvido pelo Luiz Castro, desde a eliminação do Campeonato Carioca, conquistou o Taça Rio, depois começou a enfrentar outros duelos mais fortes, por Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. São 14 jogos invictos. Além dos 4 no Brasileiro, são 14 jogos invictos. Ainda que tenha adversários de menor porte nessa conta, 14 jogos é muita coisa, tem que ser bom e estar fazendo bom trabalho. Concluiu. Concluiu.